Eu sou a Fabiane, tenho 40 anos, sou mamãe da Alice, eu sou professora e atualmente eu trabalho na creche Laura Mota, acompanho crianças especiais. Minha mãe perguntava, você vai fazer o científico ou o magistério? Não, eu quero o magistério porque eu quero trabalhar com crianças. Aquele sentimento de mãe e o sonho de ser mãe sempre no meu coração. A primeira vez que eu descobri que eu estava grávida, a gente nunca imaginava o que viria pela frente, né? Sempre a mulher que deseja ser mãe vem aquele sonho e nunca pensa no pior, sempre pensa vai dar certo. E eu fui com aquela certeza, aquele sonho de vai dar certo e na primeira vez, quando completou 3 meses, veio a notícia que não ia dar certo, porque a gestação parou, não foi pra frente. Foram no total 5 abortos, até o terceiro, os médicos nunca tiveram a ideia de procurar saber o porquê, porque todas as perdas, os 3 primeiros foram dados como um aborto espontâneo. Só que nenhum foi espontâneo, todos eu tive que internar, ficar na ala da maternidade, aquele sentimento de todas as mães ali levando o seu filho embora e eu sem nada, 5 vezes. Até no quarto, um médico, por obra de Deus, Deus foi lá e falou, não, essa tá sofrendo demais, vamos lá, vamos descobrir o que é. E o médico pediu um exame e aí o exame deu que eu tinha a trombofilia. E aí até então eu engravidei de novo e ele falou, ó, vamos tomar todos os cuidados tratando como se fosse a trombofilia. Comecei a tomar as injeções, mas aquele sentimento das perdas anteriores, eu já fui com a insegurança de não vai dar certo. Na minha cabeça, já era o quarto, na minha cabeça não vai dar certo, mas no meu coração vai que não desiste. Deus tá falando que agora vai dar certo. E aí quando foi no quarto mesmo, mesmo tomando as injeções, mesmo fazendo todo o cuidado, saindo do serviço, ficando só deitada, não deu certo também. Fui pro hospital, tomei as injeções, coloquei os remédios porque não tinha contração, não dava o aborto. E aí aquele sofrimento, colocaram ainda num quarto da maternidade com aquele cachotinho transparente, que nunca sai da minha cabeça, aquele cachotinho transparente, onde que vem o neném. E o meu neném não tava ali, pela quarta vez. Aí as minhas amigas, ah, adota, você gosta tanto de criança, não tenta mais não, porque se não deu certo quatro vezes, não vai dar certo mais. Às vezes é Deus te avisando que não vai dar certo. Eu falei, gente, mas no meu coração tá falando que vai dar certo, eu não vou desistir. E aí a gente resolveu tentar mais uma vez. E a médica falou assim que, pela minha idade, já tava 36, 38 anos, eu não ia conseguir engravidar mais da forma natural, porque a minha reserva ovariana já estava, já tinha diminuído. Eu saí de lá, aos prantos, com uma lista de clínica de fertilização em vidro, que ela disse que eu só ia engravidar com a fertilização. Nem com a inseminação não ia dar certo, porque a inseminação, eles iam colocar o neném lá e correr o risco de eu gastar o dinheiro à toa e perder o neném também. Aí eu e meu esposo falaram, então, infelizmente, nós não temos condições de pagar uma clínica de fertilização e não dá certo também, não ser 100%. O meu sonho por água abaixo, mas no meu coração nunca sair aquela, você tenta mais uma vez, vai mais uma vez. E a médica falando, se você tentar, você vai perder, se você tentar, você pode morrer. E aquela sensação, eu vou mais uma vez. Cheguei em casa, conversei, falei, vamos tentar mais uma vez? Não, vamos pôr o deal. Fui na médica, falei, então vamos pôr o deal, então. Porque a gente ainda não decidiu se vai ou não. Aí chegando lá, eu falei, ó, porque o comprimido você não pode mais. A ligadura não tem como, você não teve nenhum. Vamos colocar o deal. E eu ainda brinquei com ela, olha pra você ver como que é a coração de mãe. Eu ainda brinquei com ela e falei assim, mas se nesse meio tempo eu engravidar, olha como que o sentimento de mãe ainda tava. Tava. É, eu falei, e se nesse meio tempo eu engravidar? Ela falou, nossa, mas não vai de jeito nenhum, é pouco prazo. E foi batata. Foi no tempo. Foi, no tempo de Deus, a quinta, olha aqui, a quinta gestação. E aquele medo todo no auge da pandemia, além do meu problema, da minha dificuldade, da trombofilia, do neném não vir os nove meses, de eu ter risco de perder de novo. A gente fez muito esforço, eu e meu esposo, muita oração da família, dos amigos, sempre com vibrações positivas. Mas a gente não tira aquele frio na barriga de que, ai, vamos mais um mês. Não, deu certo. E o mês que vem? Foram cinco meses, no quinto mês eu não tinha nada dela ainda, e pela médica ela ia nascer com sete. Eu não tinha quarta, eu não tinha roupa, porque eu ficava de medo de não dar certo de novo. A trombofilia, o que que acontece? Eu tomei 348 injeções, todas na barriga, não podia sair em outro lugar, porque é anticoagulante. O meu sangue não ia pro neném, é onde que parava de desenvolver e eu não tinha um aborto espontâneo. Então todas as vezes que eu descobri que o meu neném tinha morrido, todas as vezes foi quando eu fui fazer ultrassom. Eu não sentia sintomas nenhum, então eu chegava pra ter uma notícia boa e eu tinha uma notícia ruim. Entendeu? Então aquilo foi me angustiando muito mais. Toda vez, até na última agora da Alice, quando eu tinha que fazer ultrassom, eu falava, meu Deus, tira isso da minha cabeça, tira esse sentimento do meu coração, eu sei que vai dar certo, eu sei que Nossa Senhora tá comigo, ela tá consagrada a Nossa Senhora, mas eu não sei se vai dar certo. A cada injeção que eu tomava, uma lágrima escorria, eu pedia a Nossa Senhora, ela tá consagrada a Senhora. E eu tô fazendo do máximo, todo o esforço do mundo, pra ela vir. Então eu tenho certeza que se dessa vez não deu certo, não foi por minha culpa, não foi por culpa dos médicos, destino mesmo. E assim, ela veio com nove meses, perfeitinha, esperou os nove meses, o que a médica falou que ia ser com sete foi com nove. E ela é muito inteligente, muito esperta, e a gente achava que por ter tomado esse monte de injeção, outros medicamentos que eu tive que tomar, repouso, aí eu fiquei de repouso, eu engordei, eu tive a diabetes gestacional, aí eu tinha que fazer a dieta, tinha que fazer a caminhada, mas não podia caminhar muito, porque não podia fazer esforço. Então assim, tudo que tava ao nosso alcance a gente fez, e Nossa Senhora nos deu essa graça, nos concedeu a Alice, e é o nosso maior sonho realizado. Mas é uma sensação de não acreditar naquele sonho que tava sendo realizado, até quando ela tinha dois meses, eu acordava, eu e o pai dela, a gente acordava de madrugada chorando, os dois chorando, olhando o berço, olhando ela do nosso lado, e não acreditando que aquele serzinho pititinho, que todo o nosso esforço tava ali, a recompensa tava ali, a bênção tava ali, o nosso milagre. Se o seu sonho é esse, se você tem a vontade disso, não desiste. Milagre acontece, sonho de mãe, e se você tem o sonho de ser mãe, e tem aquela certeza que vai dar certo, não procura outros caminhos, porque uma hora Deus abençoa. Oi, mamãe! Dá um upa na mamãe? Ah, mamãe! Cadê o beijo da mamãe? Dá um beijo na mamãe? Ah, e o carinho da mamãe? Ah, mamãe! Linda da mamãe! Essa é a Alice, o nosso milagre, a nossa sexta tentativa que deu certo, né Alice? A Alice, a gente consagrou ela a Nossa Senhora também, né Alice? E ela ama a Nossa Senhora, parece que desde a barriga, todas as orações, todo dia na hora do terço a gente rezava com ela junto, e ela tem um amor incondicional por Nossa Senhora. Não desiste, porque é uma sensação maravilhosa, é um amor maravilhoso. A minha mãe falava isso comigo e eu não acreditava, e ela ainda brincava, eu acho que toda mãe fala isso, quando você tiver o seu, você vai saber que a gente dá a vida por eles se precisar, a doença, a gente querendo adorcer no lugar deles. E assim, é uma sensação maravilhosa. O primeiro dia das mães que eu passei com ela comigo foi o melhor da minha vida, porque antes, os dias das mães pra mim eram sofridos, porque eu lembrava das perdas. Então assim, aí as pessoas até falavam comigo, falavam, você é mãe, a minha irmã, minha mãe chegava pra mim com flores, parabéns pra você, você é a maior de todas as mães, você é a mamãe guerreira. Eu ainda pensava, não, mas eu não tenho o meu bebê comigo. Parece que elas também, por acompanhar o meu sofrimento, também tinham a certeza que um dia eu ia ter a Alice nos meus braços. E um abraço pra todas as mães, feliz dia das mães. E um abraço pra todas as mães.